Olá, vamos agora para o nosso sétimo dia dessa maratona, dessa imersão, a arte de poder conquistar. E hoje nós vamos falar sobre opiniões e julgamentos. Veja só, quando alguém lhe conta um segredo, algo mais pessoal, você imediatamente faz um julgamento do tipo, como é que você pode fazer isso? Quando alguém coloca uma opinião contrária sua, você faz questão de discordar? Se esse é o seu caso, isso tem feito você se aproximar das pessoas? Vamos refletir na meditação de hoje, como as nossas opiniões aproximam ou afastam as pessoas de nós. Prepare seu caderno, sua caneta e vamos à meditação. Procure sentar-se em uma posição confortável, com os pés bem seguros no chão, as mãos sobre as coxas ou talvez sobre o seu coração, feche os olhos e vamos respirar. Sempre em quatro tempos, inspirando pelo nariz, segurando, soltando pela boca, segurando novamente. Vou conduzir você para que você possa pegar esse ritmo tranquilamente. Então solte todo o ar dos pulmões, isso, inspire, 2, 3, 4, segura, 2, 3, 4, solta, 2, 3, 4. Segura, 2, 3, 4, segura, 2, 3, 4, solta, 2, 3, 4, segura, 2, 3, 4. Mantenha a respiração nesse ritmo mais lento. Imagine que a medida que o ar entra, ele vem trazendo luz, conforto, energia, que preenche todas as células do seu corpo. A medida que o ar sai, ele leva junto todas as suas preocupações. Quanto mais profundamente você respira, mais você relaxa. Traz agora sua atenção para o seu corpo, perceba os seus pés pisando o chão, as suas pernas, as suas mãos repousadas sobre as suas pernas ou sobre o seu coração. Perceba sua coluna ereta. Perceba sua coluna ereta, os órgãos do seu abdômen, o seu coração pulsando. Perceba o seu peito enchendo-se de ar e soltando. Perceba seu pescoço, seu rosto, sua língua, seu nariz, seus olhos. Perceba sua pele. Tudo isso está dentro da sua pele. À medida que você percebe a sua pele, você vai percebendo também que tudo o que está fora da sua pele não é você. É o resto do mundo. O seu mundo verdadeiro está abaixo da sua pele. O seu corpo, a sua mente, o seu espírito, sua consciência. Foque sua atenção em tudo o que está dentro de você. Quanto mais você percebe o seu corpo e tudo o que está abaixo da sua pele, mais ativa a sua imaginação. Nesta meditação, eu vou desafiar você a se confrontar um pouco com as suas sombras. Não se preocupe, você está seguro. É só um exercício mental. Primeiramente, eu te convido a pensar em algo que você acha muito negativo de se fazer. Que tipo de atitude ou conduta alguém pode ter que te deixaria muito enfurecido? Não estou falando de um crime como matar ou roubar ou de violências graves. Pense em algo que seja feio para a sua moral. Algo que você nunca faria ou que seria imaginável. Algo não tão grave para se chamar a polícia, mas grave o bastante para você nunca mais querer ver os olhos dessa pessoa. Aquele tipo de defeito que você simplesmente não tolera. Muito bem, agora imagine que você está fazendo uma viagem de ônibus ou talvez de avião. E tem alguém sentado no banco ao seu lado. É uma viagem longa e vocês começam a conversar. No começo dessa conversa, é tudo sobre futilidades. Como está o tempo, como foi o último capítulo da novela. Mas aos poucos vocês começam a ganhar mais confiança um no outro. A conversa vai se animando. Mas em certo momento dessa conversa, o seu colega de viagem fica mais introspectivo e pede licença para contar um segredo da vida dele. E ele narra, até um pouco constrangido, que ele fez exatamente aquilo que você apontou que é uma coisa intolerável para você. Você o escuta atentamente. Agora vamos dar uma pausa neste filme. E vamos observar você. O que você sente ao ouvir esse relato? Considerando que essa história já é passada e o que o seu colega de viagem não quer mais repetir tal comportamento. O que você pode dizer a ele, de forma amorosa, que vai ajudar ele a se perdoar e viver de uma forma melhor? Aliás, você realmente precisa dizer alguma coisa para ele? Isso fará alguma diferença para você? Que sentimentos brotam aí dentro quando você escuta esse relato dele, narrando algo que para você é completamente intolerável? Agora, retorne à cena da viagem e responda a ele aquilo que você refletiu. E imagine como você está se sentindo agora. Também imagine como ele está se sentindo. Será que ele te contaria algum outro segredo se te encontrasse em uma outra viagem? A partir do que você falou para ele em resposta a essa confissão, será que ele se abriria com alguma outra pessoa? Agora, pense você nos seus segredos mais ocultos, aqueles dos quais talvez você se envergonhe de ter vivido. Sabendo como você reagiria ao ouvir os segredos dos outros? Você seria capaz de se abrir com outra pessoa e revelar um segredo antigo seu? Como você se sentiria se essa outra pessoa fizesse algum tipo de julgamento sobre aquela atitude sua da qual você não se orgulha? Por outro lado, como você se sentiria se essa outra pessoa te acolhesse e te ajudasse a simplesmente deixar tudo isso no passado e seguir a sua vida em paz de uma forma melhor a partir de agora? Não existe um certo ou um errado nessa questão, mas você acaba de conhecer um pouco mais sobre você mesmo. Aos poucos, comece a mexer as suas pernas, os seus pés, as suas mãos. Pode se espreguiçar no seu tempo, sentindo-se bem. Abra os olhos, pegue papel e caneta e anote tudo o que você descobriu a respeito de você. Te encontro na próxima atividade.